E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo novamente o espetacular Homem-Aranha então vamos continuar essa game play deixa eu ver onde que tá esse Mario dito eu tenho que ter uma missão secundárias aqui a tabinha ali deixa eu chegar lá tem mais missões missões secundárias que tem que fazer aqui mas eu não vou gravar ela quase é certo de cima deixa eu chegar aqui resgate no telhado deixa aceitar Dr. Connors, ótima notícia! Eu consegui recuperar sua pesquisa dos os Radicals gratuitos. Agora o Oscorp nem sabe que estava faltando. Spider-Man, thank goodness you're here you have to help me two of my colleagues were kidnapped keep calm doc do you know where they are they're being held somewhere across town by those free radicals they want them to create a weapon from my research and are trying to force me to help them I feel sick Spider-Man all I've ever tried to do is good but the instinct of humanity is to turn everything ugly I'll get your co-workers back Dr. Connors, I promise I've been saving a lot of you scientists lately if only teachers could get students as interested in science as these criminals are maybe school wouldn't be such a drag o que eu tenho que fazer uma missão onde é que tá apontando aí em cima deixa eu subir lá e vamos ver se eu chego aí maldito oi tem uma escama aqui tem uma escama aqui é uma das missões pegar essas escamas missões missão 5 da área deixa eu ver quantas já peguei só uma deixa eu subir aqui tá trovejando tomara que não falte energia ah ali em cima será que eu subo lá ia subir já uma vez uma não mas várias vezes que isso é um lazy olha eu passei direto aqui E aí 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 a mulher tá quase caindo ali deixa lá para de dar lag 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 eu sou os caras ali toma seus pinguços vão cair todinho toma maldito ninguém vai me acertar toma pinguço ai me derrubaram me derrubaram e subi lá que tem um tempo lá pra resgatar ela e sobe 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 maldito sobe ai ai não balanço por cinco segundos na sateia não quero para fazer isso maldito você quero salvar a mulher deixa eu tirar essa não volta, 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 pronto, saiu já derrotar logo esses inimigos a maldito toma esse já foi toma o que que é isso? o que que está segurando esse negócio? e onde ela está sendo seguida? tô louco meu ok Ah, Spider-Man, eu pensei que eu estava terminando. Você tem que ajudar o Dr. Mason, eles ainda têm ela não se preocupe, o Spider-Man espetacular está no caso o que é isso? ainda tem lá em cima deixei lá vamos ver caraca, é lá? nossa o que? balanço para o solteio, é possível e aí ai volta, 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 volta eles estão falando de mim toma maldito vamos morrer tudinho mal não não isso é muito fácil toma cadê? ainda tem mais? eh, já acabou tá bom, deixa eu salvar a mulher aqui salvar lá o quê que tiver ali que não estou vendo nada é uma mulher? Salva, salva. Não! O que foi? O que foi? O que aconteceu? Bacana. Ok, salvei ela. Agora, eu preciso saber se vocês ajudaram a construir uma arma fora da formula do Dr. Connors. Eu não queria, mas eu estava tão assustada. Eles disseram que se nós sintetizávamos um gás, ele atingiria pessoas de um nível genético, eles nos deixaram, e eu... eu só... Eita, isso complica as coisas um pouco. Você lembra onde eles estavam te mantendo? Quando nós fomos capturados, alguns thugs chamaram os Deadbeats nos levam nas nas paredes, e então os radicals livres nos levam para um bairro em Midtown para ajudar com o gás. Missão completa, ok. Vamos à próxima... Oh, nível 11. Tá bom. Eu estou no nível mais baixo porque eu formatei aqui o aparelho para resolver um problema que acabou dando certo. Aí eu tive que formatar o... Tem acho que... Deixa eu procurar qual é a missão que tem que aparecer o 3 ali, mas eu acho que é essa aqui que está mais perto. Deixa eu ver aqui. Se não for, eu corto até lá onde tem que ir. Ok, cheguei no ponto que eu queria. Vamos ver como é se enfrentando os Free Radicals. Ok, vamos aceitar. Ok, vamos enfrentar esses marditos. Ah, aqui, aqui. Ah tá. Pronto, morreu. Pronto, morreu. Ah, pingulso. Toma. Só esses dois? Toma, pingulso. Sim. Ah, tem um ali em cima. Ah, eu pensei que ia cair lá embaixo. Ah, eu pensei que ia cair lá embaixo. Sobe, maldito. Toma, pingulso. Caraca, eles saíram de dentro do prédio. Toma, maldito. Toma, pingulso. Ah, eu pensei que ia me acertar. Ah, eu tenho. Ah, eu tenho. Toma. Ai, ai, ai. Ok. Ixi. Ega até muito. Toma. Bacana essa área aqui. Eu gostei dela. Maldito! Vamos ver se eu acabo logo com esses pingos. Ah, não, 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 não! Ai, cara, ainda apareceu mais dois aqui. Caramba, FPS caiu pra caramba! Voltou, voltou! Não, bala não! Toma, maldito! Eu sou um radical que não pague! Ele me pegou! Uh! Subi de nível. Tá ok. Mas ainda não acabou a missão. Caraca! Acabar logo com esses aqui. Ah! São muitos. Eu vou aumentar um pouco o... Ai, ai, não, não! Maldito! Pega, ele jogou uma caixa em mim! Ah, tá. Deixei carregar. Olha só! Não mais jogos! Diga-me o que você está planejando fazer com o gás que os cientistas fizeram! Você não pode parar os radicals livres! Anarchy vive dentro de todo mundo! E nós vamos soltá-lo para liberar! Enquanto com o seu dogma louco! Diga-me o que eu quero saber! Ou você vai ser uma pizza de rua! Ok, ok! Ah, ah... Nós colocamos aquele agente químico que os cientistas fizeram em esses contínuos. Tivemos que os mortos colocaram em torno da cidade. Eu não sei onde eles estão! Eu sinto! Esses caras são loucos! Eu preciso parar todos eles de ir por toda a cidade! Eu acredito! Não... Não cai! Não cai! Não cai! Ah, então tá! Vou ficar assim! Então, é só isso galera! Quem gostou... Oh! Tem um negócio aqui embaixo! Quem gostou, dá um joinha! Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva! Quem quiser compartilhar também o vídeo, compartilhe! E... Visite nosso site, que é o WP Club! Eu vou deixar o link na descrição! E é só isso galera! Valeu! E muito... Oh! Tem mais um aqui! Obrigado! Hehe!